Música 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quando o meu Deus e o meu ovo Descer comigo em cima e escura Com as lábias do rio E então subirei Como na vantura Eu acho um lão De tudo que sou Só pra servir Te ao meu Senhor Eu acho um lão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero crescer Que Deus te adorar Que Deus te adorar Como na vantura Como na vantura No teu poder Que Deus te adorar Que Deus te adorar Que Deus te adorar Com as águas do rio Então subirei Como na vantura Como na vantura Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero crescer E mergulhar E mergulhar E mergulhar Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Pela amor Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero crescer E mergulhar Mais alto Teu amor Me purificar Me purificar Eu quero seguir Como na vantura No teu poder Como na vantura No teu poder Como na vantura Como na vantura Então é Deus Obrigado